Desde criança nós estamos juntinhos de Deus Conservando a vida de cristão Viajando e cantando é nossa missão Alegrando muitos corações Pela janela do tempo assim sou Minha casa em Jerusalém Deus é Deus querido que partiram Bota a paz e quero ver também Muitas vezes somos criticados aqui porque Trabalhamos pra servir a Deus Filhos nós vamos pra batalha não perder Dentro tudo vale a pena ter Pela janela do tempo aviso Minha casa em Jerusalém Deus é Deus querido que partiram Bota a paz e quero ver também Nesse momento um recado deixo pra você Volte para casa paternal Foi a ordem que Deus me passou pra te dizer E estamos na reta final Pela janela do tempo aviso Minha casa em Jerusalém Deus é Deus querido que partiram Bota a paz e quero ver também Pela janela do tempo aviso Minha casa em Jerusalém Minha casa em Jerusalém Meu Deus querido que partiram Bota a paz e quero ver também Quando o crente é consagrado Você pode observar Que até mesmo o diabo não consegue aproximar Quando ele vem à frente pra cantar ou pra frenar Ao chegar no microfone Deus começa a alterar Esse é o crente que tem sua vida em oração Não tem consigo a conselha nem também a desunião A fim é o crente como tem sua vida no altar Ele pede como e a igreja começa a alegrar Quando o crente é consagrado dá pra você perceber Ele não fala de Estado Pois é cheio do poder Quando ele abre a Bíblia pra fazer qualquer lição Deus me dá pra teoria Eu sou a nossa nação Esse é o crente que tem sua vida em oração Não tem consigo a conselha nem também a desunião A fim é o crente como tem sua vida no altar Ele pede como e a igreja começa a alegrar Quando o crente é consagrado Ele trabalha com amor Fora o campo missionário Ele pede como e a igreja começa a alegrar Sua vida é consagrada na igreja e no seu mar Ele é cheio da graça para que Deus pode usar Esse é o crente que tem sua vida em oração Não tem consigo a conselha nem também a desunião A fim é o crente como tem sua vida no altar Ele pede como e a igreja começa a alegrar Ele pede como e a igreja começa a alegrar Talvez um dia eu serei arrebaçado Eu não sei quando só Jesus pode dizer Ou você diz que estão do outro lado Quando eu voltar vou comprar tudo pra você Ou tem aqueles jovens que talvez se lembram E com seus discos, todos os seus vangeles são Quem sabe a fé, não vou recolher seus rostos Porque anjos, todos eles transformam Quem sabe a fé, não vou recolher seus rostos Porque anjos, todos eles transformam Mas já tem triste, vou recolher seus rostos Só basta isso, para ser a regressão Se fosse agora, esse arrebaçamento Eu ia embora, para nunca mais voltar Aqui o crente passa forte ao momento E a agonia chega até a humilhação Mas quem sabe que no arrebaçamento O julgamento, terá recompensação Só por assunto, talvez a manhã não chega Correnta fogo, tempo para acontecer A seleção dos candidatos que passarão Na dura prova que nos daram até vencer A seleção dos candidatos que passarão Na dura prova que nos daram até vencer Mas Jesus Cristo, por reconhecer seu rostos Só basta isso, para a terra regressão Se fosse agora, esse arrebaçamento Eu ia embora, para nunca mais voltar Se fosse agora, esse arrebaçamento Eu ia embora, para nunca mais voltar Eu ia embora, para nunca mais voltar Eu quero levantar, homem de coragem Quer fazer de você um gideão Para levar este mundo a mensagem Que liberta os cativos da prisão Ele manda e chama ocupados Porque um dia chamou Samuel E você hoje quer seu missionário Não preocupe, seu salário vem do céu E você hoje quer seu missionário Não preocupe, seu salário vem do céu Jesus é onze, chama agora Para o campo, para fazer missão Já é a última hora Evangelizar é nossa obrigação Para ser um gideão não é preciso Sem um gideão não é preciso Terminário para evangelizar Só defende ser cheio do Espírito Para o missionário Para o missionário aqui deve levantar No frenário ou aqui na tribuna Se alguém sente a chama de missão São pessoas carentes de ajuda De Deus, meu clamor da nação São pessoas carentes de ajuda De Deus, meu clamor da nação Se alguém sente a chama agora Para o campo, para fazer missão Já é a última hora Evangelizar é nossa obrigação De um gideão é só pra quem tem coragem E vontade de fazer missão E não foi multado ainda pela estade Não importa essa preocupação São talvez que não tem teologia Pra levar a palavra aos demais Vai que Deus te dará sabedoria Como muitos brutos maduros poderais Vai que Deus te dará sabedoria Como muitos brutos maduros poderais E Deus, Deus, chama agora Para o campo, para fazer missão Já é a última hora Evangelizar é nossa obrigação De um gideão é só pra quem tem coragem Para o campo, para fazer missão Já é a última hora Evangelizar é nossa obrigação E Deus, Deus, chama agora Para o campo, para fazer missão Já é a última hora Evangelizar é nossa obrigação Sua alma está triste e precisa de amor Entrega sua vida nas mãos do Senhor Reveste no sangue que jorra da cruz Tu deves pedir uma bênção Tu deves pedir uma bênção Jesus Reveste no sangue que jorra da cruz Tu deves pedir uma bênção Jesus Reveste no sangue que jorra da cruz Deus, 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 Deus Tu deves pedir uma vez a Jesus Revestir o sangue que joga a cruz Tu deves pedir uma vez a Jesus Tu deves pedir uma vez a Jesus Tu deves pedir uma vez a Jesus Eu tenho brilho de Cristo Comigo por onde andar Porque até os amigos começam Me admirar pelos caminhos de passos E em qualquer repartição Eles olham para mim e perguntam assim Se eu sou um cristal Este é o segredo do salvo Quando andar reto com Deus Seja por onde passar Ele tem que mostrar Que é um servo de Deus Mesmo sendo criticado Ter sempre a Bíblia na mão Nunca senti derrotado Perante o pecado Pois é um cristal Será que o brilho de Cristo Está com você onde andar Na rua Na rua ou no serviço Não deixa nunca de brilhar Somos a luz Somos a luz deste mundo Não vamos decepcionar O nome de Jesus Cristo Com nossos amigos Nós devemos falar Este é o segredo do salvo Este é o segredo do salvo Quando andar reto com Deus Seja por onde passar Ele tem que mostrar Que é um servo de Deus Mesmo sendo criticado Ter sempre a Bíblia na mão Nunca senti derrotado Perante o pecado Pois é um cristal Eu sinto um fogo Sempre um fogo aceso No meu coração Também nesse lugar Eu sinto um fogo Sempre um fogo aceso No meu coração Eu sinto um fogo Sempre um fogo aceso No meu coração Também nesse lugar Eu sinto um fogo Sempre um fogo aceso No meu coração É o mesmo fogo Que Elias viu Lá no Carmelo Quando pediu Não ficou nada Que esse fogo Não pôde queimar Se nesta hora Você buscar O Espírito Santo O Espírito Santo Vai derramar E todo fogo Ele engorda um fogo Aqui pode falar Eu sinto um fogo Sempre um fogo aceso No meu coração Também nesse lugar Eu sinto um fogo Sempre um fogo aceso No meu coração Eu sinto um fogo Sempre um fogo aceso No meu coração Também nesse lugar Eu sinto um fogo Sempre um fogo aceso No meu coração Disse do monte A voz de Deus Tira Moisés Dos calçados seus Ali estava Também o fogo Quando a Sarsateu Se alguém aqui Possui o mal De aceita tradicional Converte fogo Nem onde existe o fogo Pentecostal Eu sinto um fogo Sempre um fogo aceso No meu coração Eu sinto um fogo Sempre um fogo aceso No meu coração Também nesse lugar Eu sinto um fogo Sempre um fogo aceso No meu coração Eu sinto um fogo, sempre o fogo aceso no meu coração Também nesse lugar Eu sinto um fogo, sempre o fogo aceso no meu coração Eu sinto um fogo, sempre o fogo aceso no meu coração Também nesse lugar Eu sinto um fogo, sempre o fogo aceso no meu coração Eu sinto um fogo, sempre o fogo aceso no meu coração Também nesse lugar Eu sinto um pouco, sempre o fogo aceso no meu coração Eu sinto um pouco, sempre o fogo aceso no meu coração Também nesse lugar Eu sinto um pouco, sempre o fogo aceso no meu coração O povo no dia a dia está lamentando a situação Na firma amanhece o dia fazendo fila com confusão O pão do nosso governo fazendo apelo de compaixão Vivendo em desespero, faltando emprego para a nação Não adianta não, troca de governo pra que não falte o nosso pão Não adianta não, para tudo isso o sacristo pode dar solução Alguns são capacitados para deputado estadual Outros são para ministro e também para governo federal Não tem parlamento forte pra que resolve a situação Pra que o mundo fique em ordem, só Cristo pode dar solução Não adianta não, troca de governo pra que não falte o nosso pão Não adianta não, para tudo isso o sacristo pode dar solução Não adianta não, troca de governo pra que não falte o nosso pão Não adianta não, para tudo isso o sacristo pode dar solução Eu passei por uma estrada Que não teve a passar Que não teve a passar Procurei felicidade Mas não pude encontrar Desprezei as amizades De mais nada quis saber Fiquei entre a cruz e a espada Sem cadeira Sem cadeira que escolhi Mas resolve deixar tudo Pra pegar-me com a cruz Porque não achei no mundo Um consolo de Jesus No passado não lamento Porque não era feliz Não tenho arrependimento Da melhor coisa que fiz Entre a cruz e a espada Foi difícil de escolher Entre as suas eu estava Sem saber o que fazer Eu fiquei Eu fiquei sem ter resposta Nessa minha indecisão Deixei de pegar a espada Mas a cruz da salvação Mas resolve deixar tudo Pra pegar-me com a cruz Porque não achei no mundo O consolo de Jesus Meu passado não lamento Porque não era feliz Não tenho arrependimento Da melhor coisa que fiz Muita gente está na estrada Com a mesma indecisão Entre a cruz e a espada Sem tomar uma decisão Não escolhe a espada Não escolhe a espada amigo Que não vai ter solução Mas se apega à cruz de Cristo Que garante salvação Mas resolve deixar tudo Pra pegar-me com a cruz Porque não achei no mundo O consolo de Jesus Meu passado não lamento Porque não era feliz Não tenho arrependimento Da melhor coisa que fiz Então seja aí A espada A espada A espada À direita Que afira Seja paz Maior que a guerra, existe a paz Maior que a paz, existe o viver Maior que o viver, existe o crer Maior que o crer, existe você Maior que você, existe alguém Forçando do bem, por levar a cruz Maior que esse alguém, está no futuro Maior disso tudo, existe Jesus Maior que o amor Maior que a luta, existe a vitória Maior que a vitória, existe o viver Maior que o viver, existe o crer Maior que o crer, existe você Maior que o crer, existe o Actually Existe alguém contando do bem Por levar a cruz Maior que este alguém Começado ao futuro Maior disso tudo Existe Jesus Maior disso tudo Existe Jesus Maior disso tudo Existe Jesus